Festa da colheita da erva mate é realizada em Novo Barreiro. O governador do estado, Eduardo Leite, esteve presente na semana passada no evento que marcou a abertura oficial da colheita da erva mate no Rio Grande do Sul, realizado no município de Novo Barreiro. Além da cerimônia de abertura, a programação do evento contou com a atividade técnica promovida pela EMATER, um dia de campo que reuniu produtores de erva mate de toda a região e que apresentou temas como manejo e poda de ervais e práticas de conservação do solo.